Há o leite meio amargo, amargo e chocolate branco. São tantos tipos que é difícil escolher um preferido. Entre os mais diferentes tipos de chocolate, a grande estrela é mesmo o cacau. Nós brasileiros temos a sorte de ter essa árvore que é nativa da América do Sul. O chocolate preto é feito com a massa da fruta, enquanto a base para o chocolate branco é a manteiga de cacau. De modo geral, na fabricação do chocolate são adicionados gorduras, açúcares, texturizantes e corantes. Dependendo do fabricante, essa mistura dos deuses vai ganhando aspectos e sabores finais diferentes. Podemos diferenciar o chocolate pela quantidade de cacau que cada um possui. O chocolate ao leite tem cerca de 32% de cacau. Quando essa quantidade varia de 40% a 45%, temos o que chamamos de meio amargo. Já o chocolate amargo precisa de 50% ou mais de cacau em sua composição. Para os amantes de chocolate, a Páscoa, sem dúvidas, é um dos momentos mais esperados do ano. Quem aí não ficou se deliciando nessas gostosuras no domingo passado? Agora, será que essa paixão tem alguma explicação? Vamos entender o que o chocolate pode fazer no nosso sistema nervoso? Você já conheceu alguém completamente apaixonado por chocolate? Incapaz de viver sem, que tem até dificuldade em se controlar para comer? Essas pessoas apresentam indicadores neurofisiológicos relacionados ao maior prazer e excitação só de olhar uma foto do chocolate. Exatamente, antes mesmo de comer, o chocolate já provoca ações particulares no organismo de algumas pessoas. Mesmo que você não seja essa pessoa fissurada no chocolate, quem nunca falou? Ah, eu estou estressada, preciso de um chocolate. De fato, o chocolate é capaz de nos trazer sentimentos relacionados à felicidade e até mesmo mudar nosso humor. Ou seja, podemos ficar mais felizes ou até mesmo reverter humores negativos apenas porque comemos um chocolate. A razão dessa influência no humor ainda não é bem definida cientificamente. Temos duas hipóteses. Pode ser pela ação de substâncias presentes no cacau. Ou pode ser também pelas características do alimento em si, como o sabor, o doce e a textura cremosa e agradável que sentimos na boca. Alguns estudos apontam que essas sensações são consequências de um consumo consciente e sem exageros. Ou seja, não adianta ficar assim panturrando de chocolate por aí para ficar mais feliz. Do contrário, você pode ter uma baita dor de barriga, né? A maior interferência do chocolate no nosso sistema nervoso se dá por moléculas presentes no cacau, que chamamos de flavonoides. No meio científico, vários benefícios dos flavonoides são descritos, mas vamos focar aqui naqueles que estão relacionados ao consumo de chocolate. Os flavonoides são capazes de agir na circulação do sistema nervoso central, aumentando o fluxo sanguíneo e, consequentemente, a oferta de nutrientes e oxigênio ao tecido nervoso. Além disso, influenciam na produção de novos capilares sanguíneos no sistema nervoso central e também nas regiões periféricas sensoriais. Os flavonoides do cacau também podem estimular a expressão de substâncias que atuam no suporte, proteção e crescimento de neurônios. Isso tudo garante aos flavonoides uma ação de possível aprimoramento cognitivo. Outros estudos dão força a essa ideia, quando alguns mostram que eles se acumulam em regiões relacionadas ao aprendizado e memória, como o hipocampo. Um outro trabalho verificou que pessoas que consumiram chocolate amargo apresentaram uma melhor memória episódica, aquela que nos permite lembrar, contar ou falar sobre fatos e acontecimentos, em relação a outras pessoas que consumiram o chocolate branco. Vale lembrar que todos esses benefícios estão relacionados ao consumo diário de doses controladas do chocolate amargo. Afinal, quanto mais cacau, mais flavonoides. E não se esqueça que todos eles têm gordura e açúcar e o seu corpinho não vai gostar nada dessa dupla em excesso, não é mesmo? Então, pode ficar feliz, porque sim, o chocolate faz bem. Não precisa ficar esperando a Páscoa do ano que vem. Na porcentagem e quantidade certa, pode comer sem culpa. Gostou do vídeo? Então não se esquece de dar o joinha, de se inscrever no nosso canal, colocar nos comentários o que você achou e compartilhar com os amigos. Tchau, 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 tchau.